Eu tô gravando esse vídeo hoje para expor uma situação da minha vida que muitos conhecem já. Há seis anos eu vivi com uma pessoa, um relacionamento abusivo. Ele me agredia, me agrediu por muito tempo, eu tinha uma autoestima muito baixa devido a isso, ele me humilhava, ele tinha vergonha de mim, de frequentar lugares comigo. Eu me sentia feia, ele me fazia sentir velha, ele me fazia sentir gorda e isso foi assim, acabando comigo. Eu cada vez mais triste, fui aceitando as humilhações por todo esse tempo. Durante esse período nós tivemos dois filhos que acabou complicando mais ainda a minha situação, né? Não que eles vieram para acabar com a minha vida, não. Aí que eu me sentia mais inferior ainda e eu não conseguia sair dessa situação. Às vezes me perguntam, Núbia, como que você conseguiu viver durante quase seis anos com uma pessoa que te fazia sofrer, te fazia infeliz, que não te proporcionava momentos bons, não simplesmente vivia com você para te fazer infeliz e te violentava moralmente, psicologicamente e fisicamente. Como muitas aí que estão assistindo esse vídeo agora, eu digo que eu não sei. Não sei como suportei todo esse tempo viver humilhada, me sentindo pequena, né? Me sentindo inferior, me sentindo realmente velha, me sentindo gorda, me sentindo tudo de pior no ser humano, era eu. Às vezes eu estava com o sorriso estampado, mas muitos não sabiam o que eu estava vivendo. Eu tentava ali segurar uma família, querer uma família lutando sozinha, né? E normalmente a pessoa que vive em um relacionamento abusivo, ele faz você entender que você é a culpada, que você é louca, que você faz tudo errado, que você não pode nada. Ele faz entender que você é louca. E não é assim que funciona. Hoje, há três meses, depois de muitas idas e vindas, porque nesse contratempo aí, nesse período, eu já me separei dele por diversas vezes, e no máximo uma semana, quando ele me agredia, quando ele me batia, eu voltava com ele com uma semana, 15 dias no máximo. Eu voltava e aceitava tudo da mesma forma. Agora não. Agora eu, nessa última separação, eu consegui me libertar. Já estão três meses liberta. Três meses me recuperando. Três meses recuperando o meu psicológico, recuperando o meu eu, recuperando o meu amor próprio. Gente, talvez vocês olhem meu rosto agora aflito, mas é devido à circunstância dos últimos dias. Essa pessoa vem me perseguindo. Essa pessoa vem me atacando. Ele não aceita o fim do relacionamento. Ele começou aí, no meu trabalho, tentar me agredir, por duas vezes. Ele passa na porta da minha casa, entra no meu carro, para olhar as minhas coisas, historiar, invadindo. E agora, há dois dias atrás, ele abriu o capô do meu carro, cortou as mangueiras de passagem de água para o motor e jogou areia e água dentro do motor. Por quê? Para afundir o motor do meu carro e me prejudicar mais uma vez. Mais uma vez. E agora, ontem, ele passa na frente da minha casa, me ameaçando de morte, com mais uma pessoa ao lado, para fazer o que? Para tentar me matar. Gente, eu venho aqui pedir. Pedir, pelo amor de Deus. Eu não quero mais ser uma... Eu não quero ser mais uma vítima do feminicídio. Eu não quero morrer. Ontem, eu fui à delegacia. Eu tenho medida protetiva. Já fui na delegacia das mulheres. Ele descumpriu o mandato. A juíza vai expedir o mandato de prisão para ele. Mas e aí? Até que isso não aconteça. Será que eu vou estar viva? Será que eu vou estar viva aqui? Para poder criar meus filhos que dependem de mim. Para poder viver. Eu não tenho ajuda financeira nenhuma dessa pessoa. Ele não me ajuda com uma lata de leite, com roupa, com nada. Eu sou mãe e sou pai dessas crianças. Eu preciso de ajuda. Eu quero viver. Eu quero viver. Eu preciso viver. Eu não quero ser mais uma encontrada morta na minha casa. Eu não quero ser mais uma encontrada na rua. Eu não quero ser mais uma. Eu quero sim mobilizar alguém que esteja me vendo agora, vendo esse vídeo. Para me ajudar. A me livrar dessa situação. Eu não quero mais. Eu decidi não sofrer mais. Eu decidi não ser mais uma vítima. Dessa violência. Eu decido não morrer. Eu não quero morrer. Me ajudem. Eu estou pedindo ajuda. Quem puder me ajudar, me ajuda. Pelo amor de Deus. Eu posso estar viva agora gravando esse vídeo. Mas mais tarde eu posso só ser mais uma na estatística. E talvez esse vídeo chegue nas mãos de outras pessoas. Mas não vai ter mais nada o que fazer. Essa pessoa que conviveu comigo. Esse monstro. Chama-se o Hélito Amorim. Eu quero paz. Eu quero viver.